Agora sim, vamos falar de esporte com Paulinho Pimpim. Bom dia, Paulinho! Bom dia, Paulinho! Bom dia, sim! Bom dia, minha querida! Aquele abraço pra você e amigos e amigas. Bom dia, Zananias! Bom dia, galera! Alô, Redondinhos e Redondinhas! O Pimpim chegou! Seu abraço! Vou falar do ex-goleiro do River, campeão em 2014. Foi convocado para a Seleção Brasileira, Ananias. Sabe o que é isso, Ananias? Não, sabia não. É o goleiro Everson. Foi convocado para a Seleção Brasileira. O nosso querido goleiro Everson foi convocado, jogou a tinta em 2014. Ele foi campeão pelo River nessa época de 2014. Na matéria, ele vai falar sobre o Piauí, agradecer o Piauí. Vou falar também sobre o Grisma. Grisma volta para o Atlético de Madrid. E o Mbappé continuará, continuará no PSG. Não vai sair, hein? Mbappé não vai sair do PSG. O Real Madrid botou mais de 200 milhões, mas o PSG, que é um time que é um dos mais ricos do mundo, não aceitou e não liberou. Agora vamos falar dos nossos times, aqui do Piauí, antes de eu mostrar as matérias. O Autos tem quatro jogos, hein? Quatro jogos pela frente. Ele está com três pontos do descenso. Tem que vencer os próximos jogos. O próximo jogo do Autos é quanto Floresta. Lá em Fortaleza. O segundo jogo do Autos vai ser lá em Recife contra o Santa Cruz. O Autos joga aqui em Terezina contra o Pai Sandu. E contra o Jacuí Pense. Lá no campo do Picoaçu, em Salvador, né? Então, vamos rezar aí que o nosso time permaneça na Série C do Campeonato Brasileiro. Você sabe que esporte não tem nada a ver com política, esses negócios todos. Mas a equipe do Autos, pelo que eu fiquei sabendo, não treina no Filipão e nem joga, né? E nem joga. Quem perde é o público da capital da manga, que perde, né? Eu não vou entrar nessa área, mas eu, como também sou o povo, sinto triste de não poder assistir os jogos do Autos no Filipão, que é o único time do Piauí na Série C do Campeonato Brasileiro. Era para nós termos total apoio. E hoje eu recebi aqui um... Eu recebi aqui umas reivindicações, e dentro delas, certo? Para falar, vou falar da Prefeitura de Sergipe, que está ajudando a equipe do Confiança, e as equipes do Sergipe com 200 mil reais. Então, eu estou pegando a matéria, a nossa querida Thaís está pegando essa matéria, para que a gente possa falar, né? Como que essas equipes podem ajudar, as equipes, intimamente ajudavam as equipes daqui da capital e nunca mais teve essas ajudas. Então, a gente vai saber como que a gente vai fazer para que essas equipes possam ser ajudadas. Vamos começar aqui, né? Com as matérias, a Seleção Brasileira está treinando, está treinando, vou treinar com o comando do técnico Tite. A maioria dos jogadores são brasileiros, já que os nove jogadores... Está aí a Seleção Brasileira treinando. Nove jogadores que jogam no campeonato inglês não foram liberados. Inclusive, a CBF vai fazer aí um protesto junto à FIFA, porque tem que liberar os jogadores para a Seleção Brasileira. Já está num acordo, é um acordo mundial, que todos os atletas dos países quando são convocados para a sua Seleção de Origens são liberados. E a Liga Ingresa não liberou, Ananias. Ananias, eu quero ouvir você, Ananias! Tem que liberar, Paulinho, senão isso vai comprometer os jogos das seleções. É possível que o jogador brasileiro e todo mundo retome aquela vontade, aquela missão de vestir a camisa da seleção do seu país e bem representá-la. Este é fazer com que a gente deixe de ter um futebol tão ligado só à parte econômica, parte do dinheiro, da valorização, dos grandes salários nos clubes e volte a ver nos jogadores o amor pela camisa, principalmente das suas seleções. Aí, Eli, Eli! Sinto elegante a minha querida Elina, Eli Lopes! É, não peço a minha opinião não, viu, Paulinho? Não peço a minha opinião não, que eu não entendo nada desse assunto aí. Eu não pedi nada na Ananias, não estou pedindo a sua não. Acho que você foi uma das mais elegantes apresentadora do meio norte do país. Fica aí entre você e o Ananias, viu? E agora vamos mostrar as matérias, né? Vamos lá! Vamos mostrar-se a última matéria do goleiro, né? Do Atlético Mineiro, o Everson, começar pelo Griezmann, que voltou para o Atlético de Madrid, o Mbappé não foi liberado e a última matéria para a gente mostrar do goleiro Edgerton. Vai falar do Piauí e agradecer o Dijas, essas coisas todas bacanas, hein? Tudo isso aqui em Diálogo Franco. Ex-goleiro do River, do Piauí, campeão em 2014, é convocado para a seleção brasileira. Em face de clubes europeus, não liberaram alguns jogadores que estavam relacionados para os jogos, Chile e Brasil, Brasil e Argentina, e Brasil e Peru, nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar de 2022, todos os jogos marcados para o mês de setembro. O técnico Tite fez novas convocações. Entre os convocados está o goleiro Everson, campeão pelo River do Piauí em 2014. Atualmente, Everson é um dos principais jogadores do Atlético Mineiro, com belas atuações no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Hoje, estou muito feliz aqui na Seleção Brasileira, realizando o meu sonho. Como todos sabem, eu passei por todas as divisões do Campeonato Brasileiro, onde eu comecei a galgar essa trajetória no River do Piauí, onde fomos campeões do Campeonato Piauiense de 2014. Então, tenho um carinho especial pelo povo de Teresina, pelo torcedor do River, e muito feliz e realizando um sonho aqui, vivendo em nuvens aqui na Seleção Brasileira, do lado de grandes jogadores. Então, deixo aqui o meu abraço para o Piauiense, para o Teresina, onde eu pude começar esse meu futebol também. Mercado da bola, as curtinhas do Pimpim. Atlético de Madrid anuncia a volta de Griezmann. O Atlético de Madrid confirmou as especulações recentes. Na noite de ontem, a equipe espanhola anunciou o retorno de Griezmann ao seu elenco. Omeya, jogador francês de 30 anos, chega por empréstimo de um ano, com opção de extensão por mais uma temporada, junto ao Barcelona. Janela de transferência fecha e Mbappé permanece no PSG. O futebol europeu encerrou ontem a melhor janela de transferências de sua história, com duas movimentações que agitaram o futebol mundial e uma grande frustração do futebol espanhol. Os dois melhores jogadores do planeta na última década e meia, Messi e Cristiano Ronaldo, trocaram de clube. E um dos principais representantes da nova geração, Mbappé, ficará onde está, no Paris Saint-Germain. Viu aí, Ananias? Viu aí, Liloque? Grande jogadorzão, grande goleiro, Everson. Quantos Everson da vida nós poderemos ter aqui no Piauí, porque o Piauí é sensacional. O nosso companheiro pela feira, através, saiu Everson. Saiu Everson, grande goleiro, hoje na seleção brasileira, na seleção brasileira, agradeceu ao povo do Piauí, de Terezinha. Nós queremos ver vários Everson da vida na seleção brasileira, porque o Piauí tem bons jogadores, é celeiro de classe. E tem agora, esse projeto aí, eu queria que esse projeto está sendo feito através das empresas, onde a bola, a bala não rola, com as crianças, está resgatando, fazendo as crianças sozinhas, os pais ficarem sozinhos, isso é super importante, que legal, que legal, o Silas está fazendo agora, junto aí com as empresas, esse resgatão, levando nas escolinhas, dando total apoio, que lindo, que lindo, quantos Everson nós poderemos ver, Ananias, na seleção brasileira, Ananias, e ver os seus comentários, que eu sei, como um dos maiores comentaristas políticos, do Piauí, do Brasil, mas também conhecedor de futebol. Olha, Pimpim, isso funciona, viu? Eu já vi vários casos, esse é mais um do Everson, que você traz hoje, para a gente aqui, no Diálogo Franco, são nomes que, são abraçados, por projetos sociais, e terminam, se revelando, grandes atletas, grandes nomes, do Piauí, do Nordeste, do Brasil, para o mundo, o mundo da bola, esse mundo que é gigante. Então, parabéns, auxilas, pela iniciativa, parabéns a você, pelo incentivo, é uma ação necessária, para que a gente dê oportunidade. O Piauí, tem muita gente boa, muito boa no que faz, mas pouca oportunidade, para aparecer, para se destacar, para se qualificar, para conseguir, superar os desafios, os obstáculos, subir a escada, da prosperidade na vida. Então, um projeto como esse, é de grande valia, é uma grande oportunidade, precisa ser incentivado, incentivado muito, não só para tirar, as crianças, do mundo da criminalidade, mas também, para revelar, dar oportunidade, aos grandes talentos, aos grandes talentos, que a gente tem no Piauí, porque, o maior, a maior força, do Piauí, é, sem dúvida, o nosso povo. Que lindo, que lindo, que lindo, falou muito, parabéns, ao sistema meio nosso, que através da nossa empresa, está dando essa oportunidade, as crianças, não tem conotação, nenhuma política, certo, onde a bola rola, não a fala, isso é super importante, Ana Lias, quantos jogadores, olha, Ana Lias, eu quero que você vá, comigo, que é ali também, dessa, eu sei que tem muito, o que dá para ver, vá com a gente, todas as crianças, recebe o colete, recebe a cola, a gente vê, no rosto dos pais, a alegria, sorriso, os olhos brilhando, os olhos brilhando, das crianças, né, de todos, que bacana, que bacana, parabéns a todos, muito obrigado Paulinho, pela sua participação, hoje aqui no Diálogo Franco, bom dia Paulinho, bom dia, aquele abraço,